Jesus O pastor que me conduz Não me falta coisa alguma Pelos prados e campinas verdejantes Ele me leva a descansar Jesus vendo a multidão Sente o grande compaixão Porque estava abandonada Como ovelha sem pastão Porque estava abandonada Como ovelha sem pastão Fora as águas e pousantes me caminham E instaura as minhas forças Ele me guia no caminho mais seguro Pela honra do seu nome Jesus vendo a multidão Sente o grande compaixão Porque estava abandonada Como ovelha sem pastão Porque estava abandonada Como ovelha sem pastão Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso Nenhum mal eu temerei Estás comigo com pastão e com cajado Eles me dão a segurança Jesus vendo a multidão Sente o grande compaixão Porque estava abandonada Como ovelha sem pastão Porque estava abandonada Como ovelha sem pastão Preparais à minha frente Uma mesa Bem à vista do inimigo E com óleo Vós ungis minha cabeça O meu cálice transborda Jesus vendo a multidão Sente o grande compaixão Porque estava abandonada Como ovelha sem pastão Porque estava abandonada Como ovelha sem pastão Felicidade e todo o bem Eu me segui em mim Por toda a minha vida E na casa do Senhor habitarei Pelos tempos infinitos Jesus vendo a multidão Sente o grande compaixão Porque estava abandonada Como ovelha sem pastão Porque estava abandonada Como ovelha sem pastão Porque estava abandonada Eu me segui emения Porque estão abandonadas